Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículo 5 a 11 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo O oficial disse Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos na primeira semana do advento Para eu entrar nesse tempo é necessário que eu faça a experiência da fé Se vivo um dia depois do outro Distraído sem preencher todas as oportunidades que Deus me oferece Com a experiência da fé, da confiança absoluta em Deus Eu penso que eu sou apenas como um aparelho ligado em uma tomada Quando não é assim Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a sermos fiéis a Ele A levarmos a sério a sua presença Porque Deus tem a ver conosco Deus não fica lá em cima no céu quietinho Não, Ele tem a ver conosco E por isso a nossa oração confiante Como este homem do evangelho que ouvimos Que faz um pedido a Jesus E que aposta totalmente na palavra do Senhor Somente na palavra do Senhor Este homem coloca toda a sua vida apenas na sua fé E nós podemos fazer algo semelhante Podemos viver motivados não pelas nossas tendências egoístas Mas pela disposição de serviço E de abertura de coração para todas as pessoas É a graça que nós queremos pedir no dia de hoje Para vivermos esta primeira semana do Advento É a palavra de vida eterna